Nesse calorão é natural que a gente beba mais água, tome mais banho e lave mais a casa por causa do tempo seco e da poeira. Durante os meses de agosto de 2019 e agosto de 2020, houve um aumento percentual de 6,92% de consumo na população goiânia. Isso, em números absolutos, é equivalente a 1.589.240 metros cúbicos de água. Que para a população entender o quanto de água que é isso, quanto que é esse aumento de um mês, de um ano para o outro, é o equivalente a mais de 3 milhões de caixas d'água de 500 litros, que é a caixa d'água mais comum encontrada hoje no mercado. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, 110 litros de água por dia são suficientes para atender as necessidades básicas de uma pessoa. Somente esse volume consumido a mais esse ano daria para abastecer 466 mil pessoas a mais durante os 31 dias do mês de agosto. Mesmo com tanta água sendo consumida a mais por cada um de nós, a Saneago garante que trabalha para que não falte água nas torneiras e orienta que a população economize esse bem tão precioso e fundamental para a vida. Aquela mesma dilema de sempre, aquela mesma conversa de todo ano, for tomar banho, desligar o chuveiro na hora de saboar, for necessário lavar o carro, utilizar baldes ao invés de mangueira para lavar o carro, varrer a rua e não varrer ela com água. Eu sei que o pessoal está muito empoeirado nesse tempo, então quando você varre com água fica mais fácil, mas aumenta muito o consumo. Mas já tem muito cidadão consciente, principalmente quando se trata dessa água que vem da chuva, como é o exemplo dessa casa aqui no setor Perinho onde nós estamos, onde a moradora fez essa engenharia aqui, olha, que toda água que vem da chuva, que da calha iria para o lixo, para a rua, na verdade ela fez essa adaptação aqui, toda água agora vai para essa caixa d'água, esse reservatório que agora, claro, está vazio porque não está chovendo há mais de 120 dias, só que isso aqui é uma forma que a dona Benedita, carinhosamente conhecida como dona Bené, encontrou junto com o marido de economizar, de reaproveitar, na verdade, essa água que cai da chuva. De onde surgiu essa ideia? Quando foi que a senhora parou e disse assim, olha, eu preciso reaproveitar porque é muita água que vem do céu, né? Assim, sempre eu fui muito econômica com água, sempre eu tive muito medo de ficar sem água e eu sempre já assim, já reutilizava as águas que eu usava, a água da máquina que eu enxago, né? A roupa, reutilizava. Aí nós tivemos uma ideia, meu esposo, que tal nós comprarmos uma caixa? Aí tivemos uma ideia, né? O rapaz, ele aí colocou a calha, aí pediu, né, para fazer uma adaptação para a gente, ele jogou para cá. Aí nós tivemos essa ideia, que é uma água limpinha, que a gente cuida, né? Aí a gente pode fazer tudo com ela, menos a comida que a gente não faz. O resto pode fazer, limpar a casa, lavar quintal, né? Aguar as plantas. Então foi muito bom para nós, uma economia enorme. Até a água da máquina de lavar, a dona Benedita também reutiliza. Aqui na casa dela, nada é desperdiçado. E ela diz que se todo mundo aprendesse a reutilizar a água, além da conta mais barata no final do mês, teríamos menos problemas com a falta da água. Gostaria que todo mundo tivesse essa ideia, igual eu tive, porque é muito bom para nós, para o meio ambiente, para tudo, né? Porque você vê, tem ano que a gente fica quase sem água, né? Às vezes corta a água, fica sem. Mas as pessoas podiam conscientizar um pouquinho e começar a reutilizar, porque quando começa, você sente no bolso, você vai ter mais incentivo de reutilizar a água.